Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha e o Bebê-Venovão vão pra uma festa de bebês. Isso vai ser super incrível e secreto. Será que o Bebê-Aranha vai conseguir dar um beijinho na sua crush, a Bebê-Gwen? Bora ver isso daí. Eu sou o Bebê-Aranha, eu sou o Bebê-Aranha. Eu tô no topo dessa ponte, 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 ponte. Ai, droga, meu papai falou pra eu não cantar mais essa música porque o monarque não é uma pessoa boa. Mas o YouTube já contou a monetização dele pra sempre. Agora ele vai ter que virar um canal de shorts ou um canal que tenha uso pro... Ah! Uau! Oh, yes! Eu não quero ir da ponte, vai... Nossa, deu tudo certo como planejado. Tá, eu vou ter que encontrar o meu amigo aqui, Bebê-Venovão. Ele falou que a gente tinha uma parada muito maneirinha pra fazer. O que será que é? Será que a gente vai pra uma cortina? Será que a gente vai encontrar um monte de gatinhas pra gente... Ai! Bancras, pulmões! É isso que eu quero, uma delícia! Ah! E aí, Bebê-Venovão, como você tá? Eu tô muito bem. Eu queria olhar pra você que eu tenho um convite secreto pra festa secreta. Por acaso é uma festa debaixo de um bunker? É muito melhor que isso! É dentro do esgoto aqui, ó, rapaz! Uau! Você consegue entrar? Ei, você consegue entrar nesse lugar? Ele é meio atentado, ó! Consigo, sou pica, mas vai lá que você me enreve. É, quer ver? Ah! Calma, calma! Não, 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 não! Cadê? A gente tá... A gente tá entrando... Agora é só ir por aí que a gente vai chegar no bunker! Ah, vamos entrar aqui nesse tubo e vamos entrar no bunker secreto, então, porque lá vai ficar... Vamos entrar na festa! Vamos! Tô chegando na balada, cara! Cara, olha aí! Tem um monte de bebê dançando, eles estão loucos da cabeça! Yes, isso aqui é uma festa pancadão dos mil! E aí? A minha crush tá bem ali! É a bebê agraranha! Ela é sua crush, mas é minha também! Mas aí o problema é seu, eu vou tentar chegar nela! Ah, não, cara! Não faz isso, não! Oi, gatinha! Tudo bem, a gente te achei muito bonita e muito divertida! Você pode me dar um beijinho? Vai, 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 vai! Tira essa música, bebê, grama! Tô desenrolando aqui, cara! Cara, é uma balada! A gente tem que dançar! Você tem que chegar chegando! Balada da pista só chega beijando, rapaz! Não, eu acho que não! Eu acho que não! Pera, minha amiga... Até nós, é bebê! Você pode beijar minha bochecha e ser minha namorada no rio aqui da escola? É, né? É, cara! Eu acho que ela tá na sua! Tá rindo pra você! Eu acho que ele é rudo! O que você tá falando? Ela tá rindo, rapaz! Ela tá gostando! Eu tirei meu irmão! Ela tá rindo de mim! Eu sou muito otário! Não, tia B! Eu que vou chegar! Oi, gatinha! Tia Otário! Beijei ela, rapaz! Eu te odeio, meu bebê! Não!